Amigos e amigas de Riacho de Santo Antônio, eu, o prefeito Marcelo Barbosa, tenho a honra de convidar todos vocês para a grande inauguração que acontecerá nesta sexta-feira, dia 22. Será inaugurada a nova prefeitura, um lugar amplo, moderno, para atender todos vocês. Estejam convidados. Conto com a presença de todos vocês, Riacho Antoniense.